Abertura 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 vem aqui ela te queimusha te queimusha te queimusha Amém. Edo! Te amo! Edo! 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 Deixões! Edo! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado! Oh, 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 oh Onde está o bolo? Quase! Onde está o bolo? Não há muito aparte! – Está o bolo! – Está o bolo! contactsa! – Vai, ômrô! illusion! – A gente! – A gente! – Vai! – Vamos! – Vai! – Vamos! – Vai! – Vai! – Vai! – Vamos! – Vamos! Duck! 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 – Fique aqui! – O que é que tomou isso? – O que é? – Que tal? – O que está o boloус? – Seguimos, se meu Deus! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.